Jesus fica muito alegre. Naquele momento, pelo poder do Espírito Santo, Jesus ficou muito alegre e disse Ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado aos que não são instruídos aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, Pai, isso foi feito pela tua própria escolha e vontade. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho e também aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então Jesus virou para os discípulos e lhes disse em particular Felizes os que podem ver o que vocês estão vendo. Eu afirmo que muitos profetas e reis gostariam de ter visto o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ter ouvido o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. O bom samaritano Um professor da lei se levantou e querendo pegar Jesus em contradição perguntou Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu O que é que as escrituras sagradas dizem a respeito disso? E como é que você as interpreta? O homem respondeu Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a inteligência. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus Faça isso e você viverá. Porém, o professor da lei, querendo se desculpar, perguntou Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu Um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, passou pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mais um samaritano estava viajando por aquele caminho e chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Chegou perto e fez curativos nele, pondo azeite e vinho nas feridas. Depois disso, colocou o homem no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou duas moedas de prata ao dono da pensão, dizendo Tome conta dele, na volta, quando eu passar por aqui, pagarei o que você gastar mais com ele. Então Jesus perguntou ao professor da lei Na sua opinião, qual desses três foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o professor da lei Pois vá e faça a mesma coisa, disse Jesus Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem E chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta o recebeu na sua casa A sua irmã chamada Maria sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa Então chegou perto de Jesus e disse Será que o senhor vai me deixar sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar Aí o senhor respondeu Marta, Marta, você está ocupada e atrapalhada com tantas coisas Mas apenas uma é necessária Maria escolheu a melhor E esta ninguém vai tomar dela Capítulo 11 No dia Jesus estava orando em certo lugar Quando terminou, um dos seus discípulos pediu Senhor, ensine-nos a orar assim como João ensinou aos seus seguidores Jesus respondeu Orem assim Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo Venha ao teu reino Dá-nos cada dia o alimento que precisamos Perdoa as nossas ofensas Pois também nós perdoamos todos os que nos ofenderam E não nos deixes cair em tentação Então Jesus disse aos seus discípulos Imagine que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite E lhe diga Amigo, empreste-me três pães É que um amigo meu acaba de chegar de viagem E eu não tenho nada para lhe oferecer E imaginem que o amigo responda lá de dentro Não me aborreça A porta já está fechada Eu e os meus filhos estamos deitados Não posso me levantar para lhe dar os pães Eu afirmo a vocês Disse Jesus Que se não se levantar por ser amigo dele Vá por causa do aborrecimento E dará tudo que o amigo precisa Por isso digo Peçam e receberão Procurem e acharão Batam e a porta se abrirá Porque todos que pedem recebem Aqueles que procuram acham E a porta se abre para quem bate Por acaso algum de vocês que é pai Será capaz de dar uma cobra ao seu filho Quando ele pede peixe? Ou se pedir um ovo lhe dará um escorpião? Vocês mesmo sendo maus Sabem dar coisas boas aos seus filhos Quanto mais o Pai que está no céu Dará o Espírito Santo àqueles que pedirem Jesus e Beuzebú Jesus estava expulsando de certo homem Um espírito mau que não o deixava falar Quando o demônio saiu O homem começou a falar A multidão ficou admirada Mas alguns disseram É Beuzebú o chefe dos demônios Que dá poder a este homem Para expulsar os demônios Outros querendo pegá-lo em contradição Pediam que fizesse um milagre Para mostrar que o seu poder vinha de Deus Mas Jesus conhecendo os pensamentos deles Disse O país que se divide em grupos que lutam entre si Certamente será destruído A família que se divide em grupos que lutam entre si Também será destruída Se o reino de Satanás tem grupos que lutam entre si mesmos Como continuará a existir Vocês dizem que é Beuzebú que me dá poder para expulsar demônios Mas se é assim Quem dá aos seguidores de vocês o poder para expulsá-los Assim os seus próprios seguidores Vocês estão completamente enganados De fato É pelo poder de Deus que o expulsa os demônios E isso prova que o reino de Deus já chegou a vocês Quando um homem valente e bem armado guarda a sua própria casa Tudo o que ele tem está seguro Mas quando um homem mais forte o ataca e vence Leva todas as armas em que o outro confiava E reparte tudo o que tomou dele Quem não é a meu favor é contra mim E quem não me ajuda a juntar espalha A volta do espírito mau Jesus continuou Quando um espírito mau sai de alguém Anda por lugares sem água procurando onde descansar Se não encontra nenhum lugar ele diz Vou voltar para minha casa de onde saí Então volta e encontra a casa varrida e arrumada Depois sai e vai buscar outros sete espíritos piores ainda E todos vão morar ali E assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes A verdadeira felicidade Depois de Jesus dizer isso Uma mulher que estava no meio da multidão gritou para ele Feliz a mulher que o deu à luz e o amamentou Mas Jesus respondeu Mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e lhe obedecem O pedido de um milagre Quando a multidão se ajuntou em volta de Jesus Ele começou a falar e disse o seguinte Como o povo de hoje é mau Pede um milagre como sinal de aprovação de Deus Mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o milagre de Jonas Assim como o profeta Jonas foi um sinal para os moradores da cidade de Nínive O Filho do Homem será um sinal para o povo de hoje No dia do juízo A rainha de Sabá vai levantar e acusar vocês Porque ela veio de muito longe para ouvir os ensinos sábios de Salomão Eu afirmo Que o que está aqui é maior do que Salomão No dia do juízo O povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês Porque eles se arrependeram dos seus pecados Quando ouviram a mensagem de Jonas Eu afirmo Que o que está aqui É maior do que Jonas A luz do corpo Jesus continuou Ninguém acende uma lamparina Para pôr num lugar escondido Ou debaixo de um cesto Ao contrário Põe a lamparina no lugar próprio Para que a pessoa que entrar possa enxergar tudo bem Os olhos são como a luz para o corpo Quando seus olhos são bons Todo o seu corpo fica cheio de luz Porém, se os seus olhos forem maus O seu corpo todo ficará na escuridão Portanto, tenha cuidado para que a luz que há em você Não vire escuridão Pois se o seu corpo todo está cheio de luz E nenhuma parte está na escuridão Ele brilhará tanto como se estivesse iluminado por uma luz Jesus e os fariseus e os professores da lei Quando Jesus terminou de falar Um fariseu o convidou para comer na casa dele Jesus foi e sentou-se à mesa O fariseu ficou admirado quando viu que Jesus não tinha se lavado antes de comer Então o Senhor Jesus disse Vocês fariseus Lavam o copo e o prato por fora Mas por dentro vocês estão cheios de violência e de maldade Seus tolos Quem fez o lado de fora Não é o mesmo que fez o lado de dentro Portanto, deem aos pobres o que há nos seus copos e pratos E assim tudo será limpo para vocês Ai de vocês, fariseus Pois dão para Deus a décima parte até da hortelã Da arruda e de todas as verduras Mas desprezam a justiça e o amor de Deus Vocês deviam fazer aquelas coisas sem desprezar estas Ai de vocês, fariseus Pois gostam demais dos lugares de honra nas casas de oração E de serem cumprimentados com respeito nas praças públicas Ai de vocês, pois são como túmulos que não aparecem Túmulos que as pessoas pisam sem saber Então o professor da lei disse a Jesus Mestre, falando assim o Senhor está nos ofendendo também Jesus respondeu Ai de vocês também, professores da lei Porque põem fardos tão pesados nas costas dos outros Que eles quase não podem aguentar Mas vocês mesmos Nem ao menos com um dedo Os ajudam a carregar esses fardos Ai de vocês, pois fazem túmulos bonitos para os profetas Os mesmos que os antepassados de vocês mataram Com isso vocês mostram que concordam com o que os seus antepassados fizeram Pois eles mataram os profetas E vocês constroem os túmulos deles Por isso Deus na sua sabedoria disse Mandarei para eles profetas e mensageiros E eles matarão alguns e perseguirão outros Por causa disso essa gente de hoje Será castigada pela morte de todos os profetas assassinados Desde a criação do mundo Começando pela morte de Abel Até a de Zacarias que foi assassinado entre o altar e o santo lugar Sim, eu afirmo que o povo de hoje será castigado por todos esses crimes Ai de vocês, professores da lei Pois guardam a chave que abre a porta da casa da sabedoria E assim nem vocês mesmos entram Nem deixam que os outros entrem Quando Jesus saiu dali Os professores da lei e os fariseus Começaram a criticá-lo com raiva Ia fazer perguntas sobre muitos assuntos Procuravam tirar das próprias palavras de Jesus Motivos para o acusarem Capítulo 12 Milhares de pessoas se ajuntaram de tal maneira Que pisavam umas nas outras Então Jesus disse primeiro aos discípulos Cuidado com o fermento dos fariseus Isto é, com a falsidade deles Tudo o que está coberto vai ser descoberto E o que está escondido será conhecido Assim tudo o que vocês disserem na escuridão Será ouvido na luz do dia E tudo o que disserem em segredo Dentro de um quarto fechado Será anunciado nos telhados De quem devemos ter medo? Jesus continuou Eu afirmo a vocês, meus amigos Não tenham medo daqueles que matam o corpo E depois não podem fazer mais nada Vou mostrar de quem devem ter medo Tenham medo de Deus Que depois de matar o corpo Tem poder para jogar a pessoa no inferno Sim, repito Tenham medo de Deus Não se vendem cinco passarinhos por algumas moedinhas? Porém Deus não se esquece de nenhum deles Até os cabelos de vocês estão todos contados Não tenham medo Pois vocês valem mais do que muitos passarinhos Confessando e negando Cristo Jesus disse ainda Eu digo a vocês que se alguém afirmar publicamente que é meu Então o Filho do Homem também afirmará Diante dos anjos de Deus Que essa pessoa é dele Mas aquele que nega publicamente que é meu O Filho do Homem também o negará Diante dos anjos de Deus Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado Porém quem blasfemar contra o Espírito Santo Não será perdoado Quando levarem a vocês para serem julgados Nas casas de oração Ou diante dos governadores e autoridades Não fiquem preocupados pensando Como vão se defender Ou o que vão dizer Porque naquela hora o Espírito Santo Lhes ensinará o que devem dizer O rico sem juízo Um homem que estava no meio da multidão Disse a Jesus Mestre Mande o meu irmão repartir comigo a herança Que o nosso pai nos deixou Bom, disse Jesus Quem me deu o direito de julgar Ou de repartir propriedade entre vocês E continuou dizendo a todos Prestem atenção Tenham cuidado com todo tipo de avareza Porque a verdadeira vida de uma pessoa Não depende das coisas que ela tem Mesmo que sejam muitas Então Jesus fez a seguinte comparação Havia um homem rico cujas terras Deram uma grande colheita Então ele começou a pensar Eu não tenho lugar para guardar todas essas colheitas O que vou fazer? Ah, já sei Disse para si mesmo Vou derrubar os meus depósitos de cereais E construir outros maiores ainda Neles guardarei todas as minhas colheitas Junto com tudo que tenho Então direi a mim mesmo Homem feliz Você tem tudo de bom que precisa para muitos anos Agora descansa e coma Beba e alegre-se Mas Deus lhe disse Seu tolo Esta noite você vai morrer E quem ficará com tudo que você guardou? Jesus concluiu E isso é o que acontece com aqueles Que juntam riquezas para si mesmos Mas não são ricos diante de Deus Confiança em Deus Então Jesus disse aos seus discípulos É por isso que eu digo a vocês Não se preocupem com a comida que precisam para viverem Nem com a roupa que precisam para vestirem Porque a vida é muito mais importante do que a comida E o corpo mais importante do que as roupas Vejam os corvos Não plantam, não colhem Não têm despensas nem depósitos Mas Deus dá de comer a eles Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? Qual de vocês, por mais que se preocupe Pode viver alguns anos a mais? Portanto, se não podem conseguir uma coisa assim tão pequena Por que se preocupam com as outras? Vejam como crescem as flores no campo Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas Porém, eu afirmo que nem mesmo Salomão Sendo tão rico usava roupas tão bonitas Como uma dessas flores É Deus quem veste a erva do campo Que hoje está aqui e amanhã desaparece queimada no forno Então é claro que ele vestirá também vocês Que têm uma fé tão pequena Por isso não fiquem aflitos Procurando sempre o que comer ou o que beber Porque os ateus deste mundo É que vivem procurando todas essas coisas O Pai sabe que vocês precisam de tudo isso Ponham o reino de Deus em primeiro lugar nas suas vidas E Deus lhes dará todas essas coisas Riquezas do céu Jesus continuou Meu pequeno rebanho, não tenha medo Pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês Vendam tudo o que têm E deem o dinheiro aos pobres Arranjem bolsas que não estraguem E guardem as suas riquezas no céu Onde nunca se acabarão Porque lá os ladrões não podem roubá-las E as traças não podem destruí-las Pois onde estiverem as suas riquezas Aí estará o coração de vocês Os empregados alertas E Jesus disse ainda Estejam preparados para tudo o que vier A roupa bem segura Com o cinto E as lamparinas acesas Sejam como os empregados Que esperam pelo patrão Que vai voltar da festa de casamento Logo que ele bate na porta Os empregados vão abrir Feliz os empregados Que o patrão encontra acordados e preparados Eu afirmo que o próprio patrão Se preparará para servi-los Mandará que se sentem à mesa E ele mesmo os servirá Felizes Se o patrão os encontrar alertas Mesmo que chegue à meia-noite Ou até mais tarde Lembrem-se disto Se o dono da casa soubesse A que hora o ladrão viria Não o deixaria arrombar a sua casa Vocês também fiquem alertas Porque o filho do homem Vai chegar quando não estiverem esperando O empregado fiel e o infiel Então Pedro perguntou Senhor Essa comparação é só para nós Ou para todos Jesus respondeu Quem é então o empregado fiel E inteligente É aquele que o patrão Encarrega de tomar conta da casa E de dar comida aos outros empregados Na hora certa Feliz aquele empregado Que estiver fazendo isso Quando o patrão chegar Eu afirmo Que de fato o patrão O vai pôr Para tomar conta De toda a sua propriedade Mas imagine o que acontecerá Se aquele empregado pensar assim O meu patrão está demorando Tanto para voltar E aí começar a assurrar Os outros empregados E empregadas E a comer, beber E a ficar bêbado Então o patrão voltará No dia em que o empregado Menos espera E na hora que não sabe O patrão o cortará em pedaços E o condenará a sofrer O mesmo destino dos desobedientes O empregado Que sabe qual é a vontade do patrão Mas não se prepara E não faz o que ele quer Será castigado Com chicotadas bem fortes Mas o empregado Que não sabe o que o patrão quer E faz alguma coisa Que merece castigo Esse será castigado Com chicotadas fracas Assim Muito se pedirá De quem recebe muito E a quem muito se dá Muito mais será pedido Divisão por causa de Jesus Jesus continuou Eu vim para pôr fogo na terra E como eu gostaria Que ele já estivesse queimando Tenho de receber um batismo E como estou aflito Até que isso aconteça Vocês pensam que eu vim Para trazer paz ao mundo Pois eu afirmo que não vim trazer paz Mas divisão Porque daqui em diante Uma família de cinco pessoas Estará dividida Três contra duas Duas contra três Os pais vão ficar contra os filhos E os filhos contra os pais As mães vão ficar contra as filhas E as filhas contra as mães As sogras vão ficar contra as noras E as noras contra as sogras Os sinais dos tempos Jesus disse também ao povo Quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste Logo dizem Vai chover E de fato chove E quando sentem o vento sul soprando Dizem Vai fazer calor E faz mesmo Hipócritas Hipócritas Vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu Então por que não sabem interpretar os sinais dessa época A paz com o inimigo E Jesus terminou dizendo Por que é que vocês mesmos Não decidem qual é a maneira certa de agir Se alguém fizer uma acusação contra você E quiser levá-lo diante do tribunal Faça o possível Para resolver a questão Enquanto ainda está com ele no caminho Isso para que ele não o leve ao juiz O juiz o entregue à polícia E a polícia o ponha na cadeia Eu afirmo que você não sairá dali Enquanto não pagar a multa toda Capítulo 13 Naquela mesma ocasião Algumas pessoas chegaram E começaram a comentar com Jesus Como Pilatos havia mandado matar vários galileus Enquanto estes ofereciam sacrifício a Deus Então Jesus disse Por que estes galileus foram mortos desse jeito Vocês pensam que eles pecaram mais do que os outros galileus De modo nenhum Eu afirmo que todos vocês Se não se arrependerem dos seus pecados Vão morrer como eles morreram E aqueles 18 do bairro de Siloé Que foram mortos quando a torre caiu em cima deles Vocês pensam que eles eram piores do que os outros Que moravam em Jerusalém De jeito nenhum Eu afirmo que se todos vocês não se arrependerem Vão morrer como eles morreram A figueira sem figos Então Jesus fez esta comparação Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uas E quando foi procurar figos Não encontrou nada Aí disse ao homem que tomava conta da plantação Olha, já faz três anos seguidos Que venho buscar figos nesta figueira E não encontro nada Corte esta figueira Para que deixá-la continuar ocupando o terreno Sem produzir nada Mas o empregado respondeu Patrão, deixa a figueira ainda este ano Eu vou cavar em volta dela E colocar bastante adubo Se no ano que vem ela der figos Muito bem Se não der O senhor pode mandar cortar No sábado Jesus cura uma mulher aleijada Num sábado Jesus ensinava numa casa de oração E chegou ali uma mulher que estava doente Havia dezoito anos Por causa de um espírito mau Andava encurvada e não tinha jeito de se endireitar Quando Jesus a viu Ele a chamou e disse Mulher, você está curada Aí pôs as mãos sobre ela E ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus Mas o chefe da casa de oração ficou zangado Porque Jesus havia curado no sábado Por isso disse ao povo Há seis dias para trabalhar Pois venham nesses dias para serem curados Mas no sábado não Então o senhor Jesus respondeu Hipócritas No sábado qualquer um de vocês vai à estrebaria E desamarra o seu boi ou seu burro Afim de levá-lo para beber água E agora está aqui Uma descendente de Abraão Que Satanás prendeu durante dezoito anos Por que é que no sábado Ela não deve ficar livre dessa doença? Os inimigos de Jesus ficaram envergonhados com a resposta Mas toda a multidão ficou alegre Com as maravilhas que ele fazia A semente de mostarda Jesus disse Com o que é parecido o reino de Deus Que comparação posso usar? É como uma semente de mostarda Que um homem pegou e plantou no seu sítio A planta cresceu E ficou uma árvore E os passarinhos fizeram ninhos Nos seus ramos O fermento Jesus continuou Que comparação poderia usar para o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher pegou E misturou em três medidas de farinha E toda a massa ficou fermentada A porta estreita A porta estreita Jesus passava pelas cidades e povoados Ensinando na sua viagem para Jerusalém Alguém perguntou Senhor, são poucos os que vão ser salvos? Façam tudo para entrar Façam tudo para entrarem pela porta estreita Respondeu Jesus Pois eu afirmo que muitos vão querer entrar Mas não poderão O dono da casa vai se levantar e fechar a porta Então vocês ficarão do lado de fora Batendo na porta dizendo Senhor, deixe-nos entrar Ele responderá Não sei de onde são vocês Aí vocês dirão Nós comemos e bebemos com o Senhor O Senhor ensinou na nossa cidade Mas ele vai dizer outra vez Não sei de onde são vocês Afastem-se de mim Vocês que só fazem mal Quando vocês virem Abraão, Isaac, Jacó E todos os profetas no reino de Deus E vocês ficarem de fora Então haverá choro e ranger de dentes Muitos virão do leste, do oeste, do norte e do sul E vão sentar-se à mesa no reino de Deus E os que agora são os últimos serão os primeiros E os primeiros serão os últimos O amor de Jesus por Jerusalém Naquele momento alguns fariseus chegaram perto de Jesus e disseram Vai embora daqui Porque Herodes quer matá-lo Então Jesus respondeu Vão e digam para aquela raposa Que eu mandei dizer o seguinte Estou expulsando demônios e curando gente hoje e amanhã E no terceiro terminarei o meu trabalho Porém preciso seguir o meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã Porque um profeta não deve ser morto fora de Jerusalém Você que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo Assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas Mas você não quis Agora sua casa ficará completamente abandonada Eu afirmo que você não me verá mais Até chegar ao tempo em que dirá Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor Capítulo 14 Num sábado Jesus entrou na casa de certo líder fariseu para tomar uma refeição E estavam de olho em Jesus Um homem com as pernas e os braços inchados chegou perto dele Então Jesus perguntou aos professores da lei e aos fariseus A nossa lei permite curar no sábado ou não? Mas eles não responderam nada Então Jesus pegou o homem e o curou Depois o mandou embora Aí disse Se algum de vocês tiver um filho ou um boi que caiu num poço Será que não vai tirá-lo logo de lá mesmo que seja sábado? E eles não puderam responder Humildade e hospitalidade Jesus estava reparando Como os convidados escolhiam os melhores lugares à mesa Então fez esta comparação Quando alguém convidá-lo para uma festa de casamento Não sente no melhor lugar Porque pode ser que alguém mais importante tenha sido convidado Então quem convidou você e o outro poderão dizer Desse lugar para o outro Aí você ficará envergonhado e terá de sentar-se no último lugar Ao contrário, quando for convidado sente no último lugar Assim quem o convidou vai dizer Meu amigo, venha sentar aqui num lugar melhor Isso será uma grande honra para você diante de todos os convidados Porque quem se faz de importante será humilhado E quem se humilha será honrado Depois Jesus disse a quem o havia convidado Quando você der um almoço ou um jantar Não convide os seus amigos Nem os seus irmãos, nem os seus parentes Nem os seus vizinhos ricos Porque certamente eles também o convidarão E assim pagarão a gentileza que você fez Mas quando der uma festa Convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos E você será abençoado Pois eles não poderão pagar o que você fez Mas Deus lhe pagará no dia Em que as pessoas que fazem o bem ressuscitarem A grande festa Um dos que estavam à mesa ouviu isso e disse a Jesus Felizes os que irão sentar-se à mesa no reino de Deus Então Jesus disse Certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar Quando chegou a hora, mandou o empregado dizer aos convidados Venham, já está tudo pronto Mas eles começaram um por um a dar desculpas O primeiro disse ao empregado Comprei um sítio e tenho que dar uma olhada nele Peço que me desculpe Outro disse Ah, eu comprei cinco juntas de bois e preciso ver se trabalham bem Peço que me desculpe O outro disse Acabo de me casar e por isso não posso ir O empregado voltou e contou tudo ao patrão Então ele ficou com muita raiva e disse Vá depressa às ruas e aos becos da cidade E traga aos pobres, os aleijados, os cegos e os coxos Mais tarde o empregado disse Patrão, já fiz o que o senhor mandou Mas ainda há lugar Aí o patrão respondeu Então vá às estradas e aos caminhos E force os que encontrar ali a virem Para que a minha casa fique cheia Pois eu afirmo que nenhum dos que foram convidados primeiro Provará o meu jantar As condições para ser discípulo Certa vez uma grande multidão estava acompanhando Jesus Ele se virou e disse Aquele que quer me seguir Não pode ser meu discípulo Se não me amar mais do que a seu pai A sua mãe, a sua esposa Os seus filhos, os seus irmãos As suas irmãs e a si mesmo Quem não carregar a sua cruz E não me seguir Não pode ser meu discípulo Se algum de vocês está pensando em construir uma torre Primeiro senta e calcula Quanto vai custar para ver se o dinheiro dá Se não fizer isso Ele põe os alicerces Mas não pode terminar a torre Aí todos que virem o que aconteceu vão caçoar dele Dizendo Este homem começou a construção Mas não pode terminar Se um rei Que tem dez mil soldados Vai partir para combater outro Que vem contra ele com vinte mil Ele senta primeiro E vê se está bem forte para enfrentar o outro Se não fizer isso Acabará precisando mandar mensageiros ao outro rei Enquanto este ainda está longe Para combinar condições de paz Jesus terminou dizendo Assim nenhum de vocês pode ser meu discípulo Se não deixar tudo o que tem Sal sem gosto O sal é uma coisa útil Mas se perde o gosto deixa de ser sal Não presta para a terra nem para o monte de esterco É jogado fora Se vocês tem ouvidos para ouvirem Então ouçam Capítulo 15 Em certa ocasião Muitos cobradores de impostos E outras pessoas de má fama Chegaram perto de Jesus para o ouvirem Os fariseus e os professores da lei O criticavam dizendo Este homem se mistura com gente de má fama E come com eles Então Jesus fez esta comparação Se algum de vocês tem cem ovelhas e perde uma Por acaso não vai procurá-la Assim deixa no campo as outras noventa e nove E vai procurar a ovelha perdida até achá-la Quando a encontra Fica muito contente e volta com ela nos ombros Chegando a sua casa Chama os amigos e vizinhos e diz Alegrem-se comigo Porque achei a minha ovelha perdida Pois digo que do mesmo jeito Vai haver mais alegria no céu Por uma pessoa de má fama que se arrepende Do que por noventa e nove de boa fama Que não precisam se arrepender A moeda perdida Jesus continuou Se uma mulher que tem dez moedas de prata perder uma Vai procurá-la, não é? Para encontrar a moeda perdida Acende a lamparina Varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la E quando a encontra Convida as amigas e vizinhas e diz Alegrem-se comigo Porque achei a minha moeda perdida Pois digo que assim também Os anjos de Deus se alegrarão Por causa de uma pessoa de má fama Que se arrepende O filho perdido Jesus disse ainda Um homem tinha dois filhos Certo dia o mais moço disse ao pai Pai, quero agora a minha parte da herança E o pai repartiu os bens entre os dois Poucos dias depois O filho mais moço ajuntou tudo o que era seu E partiu para outro país Ali viveu uma vida cheia de pecado E desperdiçou toda a herança que havia recebido Depois de gastar tudo Houve uma grande fome naquele país E o rapaz começou a passar necessidade Então procurou um dos moradores daquela terra E pediu ajuda Este o mandou para sua fazenda Afim de tratar dos porcos Ali com fome Ele tinha vontade de comer O que os porcos comiam Mas nem isso lhe davam Caindo em si pensou Trabalhadores do meu pai Têm comida de sobra E eu estou aqui morrendo de fome Vou voltar para a casa do meu pai e dizer Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor E não mereço mais ser chamado de seu filho Aceite-me com um dos seus trabalhadores Então saiu dali e voltou para a casa do pai Quando o rapaz ainda estava longe de casa O pai o avistou E com muita pena do filho Correu e o abraçou e beijou E o rapaz disse Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor E não mereço mais ser chamado de seu filho Mas o pai ordenou aos empregados Depressa! Tragam a melhor roupa e vistam nele Ponham nele um anel e as sandálias Também tragam e matem o bezerro gordo Vamos começar a festejar Porque este meu filho estava morto e tornou a viver Estava perdido e foi achado E começaram a festa Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo Quando voltou, chegou perto da casa E ouviu a música e o barulho da dança Ele chamou o empregado e perguntou O que é isso? O empregado respondeu O seu irmão voltou para casa vivo e com saúde Por isso, seu pai mandou matar o bezerro gordo O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar Então, o pai veio para fora E insistiu que entrasse Mas ele respondeu Faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor E nunca desobedeci a uma ordem sua Mesmo assim, o Senhor nunca me deu ao menos Um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor Gastando com mulheres perdidas E ele agora volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo Então, o pai respondeu Meu filho, você está sempre comigo E tudo o que é meu é seu Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria Porque esse seu irmão estava morto e tornou a viver Estava perdido e foi achado O que é meu é seu irmão? O que é meu irmão? O que é meu irmão? O que é meu irmão? Obrigado.